Google com console próprio, Geraldão enfrentando Chuck Norris, Bando de Xbox com Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Já comentamos por aqui sobre o jogo que o grupo de K-Pop, BTS, estava desenvolvendo em mobile em parceria com a Netmarble, e agora ele ganhou um teaser novinho. O vídeo mostra fotos e imagens simulando uma interação entre players e os próprios integrantes do grupo. Até o momento a informação divulgada foi bem pouca, mas o pouco que se sabe é que o game se chamará BTS World e o player poderá trabalhar como empresário da banda. Fãs de K-Pop, vocês já podem surtar. Já está todo mundo praticamente sem pele de tanta coceira de curiosidade sobre o novo Final Fantasy Remake, porém até agora necas. Mas para a felicidade dos fãs, alguns detalhezinhos sobre a aparência do Cloud foi dado no evento de 30 anos da franquia. De acordo com os jornalistas presentes, alguns screenshots foram exibidos dos desenvolvedores como Tetsuya Nomura, diretor do game, que comentou que o trabalho em design foi feito em base da versão original, que seria mais bobão, além de ser a aparência mais próxima do protagonista visto no original de 97. Como será que está esse novo Cloud, afinal, hein? Esse termo bobão seria para designar alguém mais inocente e sorridente? E a curiosidade está como? Só está aumentando mais. Sabemos que a Twitch TV é a maior plataforma de transmissão do mundo e agora ela revelou a lista dos jogos mais vistos no ano de 2017. No Brasil, o campeão foi Liga das Legendas, sigilo de CSGO, enquanto o que para o restante do mundo foi Battlegrounds, sigilo de Fortnite. Dá uma conferida aí na lista. É, não dá pra negar, o brasileiro tem realmente um gosto bem peculiar, não é mesmo? Que o Google está cada dia mais próximo de dominar o mundo, já temos certeza disso. Mas parece que o danado está querendo entrar também no mundo dos games agora. De acordo com alguns rumores da Reuters e do The Information, a empresa estaria de olhos abertos na distribuição de títulos via streaming, seja com o Chromecast ou com o console próprio mesmo, que no caso pode até mesmo estar em desenvolvimento. O serviço estaria sendo batizado como Yeti, além de que estaria também sendo debatido se o projeto usaria produções originais ou já existentes no mercado. Já pensou um console ou um serviço de games do Google? É no mínimo interessante. Já falamos sobre ele aqui e, de novo, Maul, aquele cosplayer maravilhoso do querido bruxão, fez um curta enfrentando a lenda dos filmes de ação, o Chuck Norris. O vídeo é bem curtinho, conta com poucas pessoas, inclusive Doug Cookle, o próprio ator do Geraldão, nos games dublando Maul. No curta, Gerald recebe uma oferta para caçar uma nova criatura, e, obviamente, ele derrota a lenda dos filmes de ação sem o mínimo de dificuldade. Corre para conferir o link na descrição, que está bem divertido. Para quem está se corroendo para saber mais de Cyberpunk 2077, pode começar a glorificar de pé, pois a E3 2018 confirmou a presença de CD Projekt Red no evento. Claro que não é uma confirmação se o título será mencionado, mas a possibilidade de haver alguma novidade sobre o tão aguardado Cyberpunk 2077 na E3 deste ano é bem grande, além de que rolaram alguns boatos de que o jogo, de fato, seria uma das estrelas da E3 deste ano. Infelizmente, só não se resta aguardar para ver se é verdade, mas as chances estão grandes, podem apostar que estão sim. Para quem está afim de um console novo e de ainda ter o tão querido Battlegrounds em casa, fique sabendo que a Microsoft anunciou que trará um novo bundle do Xbox One S, acompanhado de nada menos que Battlegrounds pela pagatela de 300 dólares ou algo em torno de 970 reais, sem taxas. É bom lembrar que essa não é a primeira vez que a dona do X-Verdinho faz uma promoção com o título, já que todos que garantiram o Xbox One X nas vendas do final de 2017 tiveram uma cópia do PUBG gratuita. O único problema é que esse bundle está confirmado somente para os Estados Unidos. Só resta pedir para aquele seu parentezinho, amigo do exterior, arrumar um pacote para você ou chorar e rezar para que ele venha para o Brasil logo. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho aqui no Central Point para todo dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.